TÃO PREPARADOS? Sobe, desce, sobe, desce, pula, pula, escorrega, dia de parque, tudo é festa. Sobe, desce, sobe, desce, pula, pula, escorrega, Jesus com a gente, a vida é sempre festa. Sobe, desce, sobe, desce, pula, escorrega, dia de parque, tudo é festa. Sobe, desce, sobe, desce, pula, pula, escorrega, dia de parque, tudo é festa. Sobe, desce, sobe, desce, pula, pula, escorrega, Jesus com a gente, a vida é sempre festa. Sobe, desce, sobe, desce, pula, pula, escorrega, dia de parque, tudo é festa. Sobe, desce, sobe, desce, pula, 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 escorrega, Jesus com a gente, a vida é sempre festa. Jesus com a gente, a vida é sempre festa. Jesus com a gente, a vida é sempre festa.